Na semana passada estreou, no comando da Seleção Brasileira, o novo treinador Fernando Diniz. E nós aproveitamos essa oportunidade para contar um pouco mais sobre a trajetória do Fernando Diniz, porque ele foi um dos pratos da casa, uma das revelações juventinas, um dos orgulhos dos Juventus da Moca. E nós vamos contar um pouco dessa história para você agora. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, realmente o Fernando Diniz foi uma revelação do Moleque Travesso, do Juventus da Moca. E ele mesmo não esconde o carinho que ele tem. Ele se diz, inclusive, um torcedor do Moleque Travesso. Meu time de infância é o time que eu guardo até hoje no coração, que foi o time que eu acabei me apaixonando, que foi o Juventus, que eu joguei lá durante 11 anos. Para quem morava na periferia de São Paulo, o sonho era poder frequentar o Juventus. Eu tive a alegria de jogar 11 anos no clube e acabou me ajudando a formar o meu caráter lá dentro. Nascido em Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, o Fernando Diniz veio com a família dele, ainda jovem, ainda menino, aqui para São Paulo. E ele fixou a residência com a família no bairro da Vila Diva, na Zona Leste, que não é lá muito distante da Moca, não. O Fernando Diniz estudou na escola estadual Stefan Zweig, no bairro da Vila Diva. Olha só o boletim dele do ano de 87. No mesmo ano, o Fernando Diniz já estava treinando na base do Juventus. Por essa razão, o clube solicitou por essa carta a dispensa dele nas aulas de educação física. Nessa escola estadual, além do Fernando Diniz, também estudava outro garoto que viria a ser técnico de futebol no futuro, Fábio Carilli. Carilli e Diniz jogaram futebol de salão juntos e também foram jogadores do Juventus, mas não na mesma época. Fábio Carilli veio jogar no Juventus nos anos 2000. Outro que jogava futebol de salão com o Fernando Diniz, e ele também jogou no Juventus, esses sim foram contemporâneos do Juventus, inclusive foram rebelados pelo Juventus, o Anderson Lima, que hoje é um dos responsáveis, um dos dirigentes das categorias de base do Juventus. Na Copa São Paulo de 92, o Fernando Diniz já mostrou um pouco o ar da sua graça, marcando esse golaço em cima do Santos na Vila Belmiro. Final Juventus 1-Santos 0. Com resultado, os dois times se classificaram entre os oito melhores da taça São Paulo. No futebol profissional, o Fernando Diniz estreou em 93. Olha só nessa foto aí o banco de reservas do Juventus em 93, o técnico Gale sentado ao centro, e à esquerda dele o Fernando Diniz, com a camisa da firula do Juventus. Bonita camisa. Aqui está o Diniz em ação pela Série C do Brasileiro em 94, contra o Santo André na Rua Javari. E aqui algumas imagens do Diniz em ação com a camisa do Juventus em 95. Ele usava a camisa número 22, a numeração era fixa naquele tempo, camisa fabricada pela Roque. Bora ver alguns gols marcados pelo Fernando Diniz com a camisa do Juventus aqui, pelo Paulistão de 95, tabela com esquerdinha, ele recebe e marca 2x2 Juventus contra o Santos. Aqui Fabiano toca para o meio da área, Fernando Diniz só encosta, Juventus 3, Rio Branco 1. E agora o mais bonito de todos, olha esse arremate aqui depois do cruzamento, Juventus 2x0 no Guarani, golaço do Fernando Diniz no Paulistão de 95. Em 95 ainda o Juventus emprestou o Fernando Diniz para o Guarani, e em 96 ele voltou para o Juventus, está jogando de novo contra o Guarani, curiosamente, nessa foto. E aí depois do Paulistão de 96, o Fernando Diniz foi negociado com o Palmeiras, acabando aí a primeira passagem dele pelo moleque travesso. Bom, o que aconteceu depois com o Fernando Diniz, aí a gente não vai contar muito aqui, porque você que acompanha o futebol em outros vídeos, em outras instâncias, em outros canais, sabe muito bem o que aconteceu com o Fernando Diniz depois. jogou no Corinthians, no Fluminense, no Flamengo, enfim, no Santos, no Cruzeiro, jogou em grandes times brasileiros e depois voltou para o Juventus. Aí nós voltamos a contar então o que aconteceu com ele, quando a trajetória dele voltou a se encontrar com o Juventus. Foi em 2008. Ele já consagrado volta ao Juventus, que tinha acabado de ser campeão da Copa Paulista de 2007, e em 2008 ia jogar, portanto, a Copa do Brasil. Então, para reforçar o time, ele volta como um cara consagrado, e até com as pretensões de encerrar a carreira já no Juventus. E aí vem aquela história famosa, aquela polêmica toda que deu, quando o Vampeta e o Fernando Diniz não podiam jogar juntos. Segundo a versão de Vampeta, José Carlos Fecina, técnico do Juventus, não permitia que ele e Diniz jogassem ao mesmo tempo no time, porque eram dois jogadores de idade avançada. Então, Vampeta ficou no banco de reservas. Inconformado com a situação, durante o jogo, foi até o quarto árbitro e comunicou a alteração, entrando no lugar de Diniz, sem que o técnico tivesse solicitado essa mudança, essa substituição. Isso deixou, claro, Fecina muito irritado, e já como o Vampeta também não vinha com boa forma física, foi barrado no time definitivamente, e não jogou mais. Fernando Diniz continuou no time do Juventus, e jogou até a última rodada, quando o Juventus perdeu para o São Paulo, e acabou rebaixado para a Série A2. Esse jogo contra o São Paulo foi o último jogo do Juventus na Série A1 até hoje, e também o último jogo do Fernando Diniz com a camisa do Clube Atlético Juventus. Ele ainda jogou mais um pouquinho pelo Gama, e depois pendurou as chuteiras de vez, mas o que ele considera mesmo com o encerramento da carreira dele foi no Juventus, foi lá que ele deu o último gás na carreira. E aí começa a carreira de treinador do Fernando Diniz. E já no ano de 2009, ele inicia sua carreira como treinador, e pega seu primeiro time, o Votorati, e já é campeão da Série A3 com ele, e também campeão da Copa Paulista. E no ano seguinte, ele se transfere para o Paulista de Jundiaí, e ganha novamente a Copa Paulista em 2010. Em 2013, o Fernando Diniz quase volta a treinar o Juventus. Ficou quase tudo certo, mas no último momento ali, havia uma negociação paralela com o Claudemir Peixoto, e foi ele que acabou assumindo o comando do Juventus, o que não foi uma boa coisa para o Juventus, não. O Juventus fez uma campanha muito ruim, muito fraca, na Série A2 de 2013, e acabou sendo rebaixado para a Série A3. Anos depois, em um evento na Rua Javari, o Fernando Diniz declarou, quase treinei o time em 2013, passou de raspão, mas quem sabe um dia eu possa vir comandar o Juventus. Podemos dizer que o mais perto que o Fernando Diniz chegou de treinar o Juventus, foi uma palestra e um treino que ele deu para os jogadores do Sub-17. Também no ano de 2020, ele se encontrou pela última vez com o Juventus, em alguma atividade profissional, foi num jogo treino entre o Juventus e São Paulo, que o Juventus ganhou por 1 a 0. O Juventus foi comandado pelo Alex Alves naquela ocasião. E é assim, meus amigos, essa foi a trajetória do Fernando Diniz no Juventus, desde a base até o profissional, e depois o retorno para encerrar a carreira aqui. Infelizmente, não teve a continuidade como treinador no Moleque Travesso, na Javari, mas hoje ele está aí dando seus passos largos, enormes, rumo ao sucesso com a seleção brasileira. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de acompanhar as nossas histórias, curiosidades sobre o Moleque Travesso, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, a gente se vê na próxima semana. Aliás, a gente se vê ainda essa semana, que nós vamos falar bastante ainda, sobre o jogo decisivo do Juventus, nessa sexta-feira. O Juventus vai enfrentar o 15 de Tricicaba, perdeu o jogo de ida, nas quartas de final, na Rua Javari, precisa do resultado, e a gente vai contar um pouco do que o Juventus vai fazer, e a gente vai contar aquele nosso pré-jogo que a gente sempre faz, antes das partidas do Moleque Travesso. A gente se vê então, valeu, um abraço, e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.